Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. A gente vai, como sempre, dar uma passada pela reforma da Previdência, que é um assunto que interessa muito a todo mundo e que o José Márcio é um estudioso disso e está acompanhando de perto esses trâmites e também falar um pouquinho da economia de um modo geral. Queria começar falando do que foi anunciado na tarde de terça-feira, que é esse pacote de ajuda aos caminhoneiros, que é uma forma que o governo Bolsonaro encontrou de agradar os caminhoneiros e evitar uma greve, que é empréstimo de até 30 mil por caminhoneiro para compra de pneu, manutenção no caminhão e também promessa de melhoria nas estradas, nas rodovias. Você acha que isso é um bom caminho? Isso já basta para acalmar os caminhoneiros? Como é que você vê esse pacote? Não, acho que é um bom caminho. Os créditos são créditos do BNDES sem subsídio. Então, eu acho que isso é importante. A ideia, a questão de você melhorar as estradas é sempre bom. Tem ganho de produtividade, redução de custos. Então, desse ponto de vista, eu acho que é um excelente caminho. Quer dizer, eu acho que por aí... Agora, a pergunta se é suficiente, isso é outro problema. Não é claro, é difícil saber. Agora, essa questão dos caminhoneiros é extremamente difícil de resolver. Porque o problema é o seguinte, os caminhoneiros, os autônomos, que é quem realmente está com problema, eles estão no mercado absolutamente competitivo, que é o mercado de frete. Tem caminhoneiro demais. Então, eles são o que a gente chama em economia de tomadores de preço. Ao mesmo tempo, ou seja, o preço é determinado pelo mercado e eles não têm nenhum poder de formar aquele preço, o frete, está certo? Ao mesmo tempo, o mercado, o seu principal insumo, que é o diesel, é um mercado oligopolizado internacionalmente. A OPEP domina esse mercado e determina o preço do diesel. Então, você tem uma categoria que é espremida dos dois lados. De um lado, ela é espremida pela competição no preço do frete. E do outro lado, ela é espremida pelo oligopólio no preço do insumo mais importante dela. Então, isso é um problema complicado de resolver. Se fosse um oligopólio nacional, está certo? O ideal seria você forçar o oligopólio a cobrar o preço de concorrência. Mas é um oligopólio internacional, então você não consegue fazer isso. Na verdade, já aconteceu nos Estados Unidos em 73, 74. Você teve o mesmo problema, greve de caminhoneiro, paralisação do país como um todo. O governo teve que dar um subsídio, deu um subsídio, não me lembro mais, 6 centavos. Eu morava lá na época, mas deu um subsídio para resolver o problema dos caminhoneiros. E é similar, quer dizer, não é uma coisa simples de resolver, é uma coisa complicada. Agora, a pior solução, sem dúvida, é intervir no preço de mercado. Essa, sem dúvida nenhuma, é a pior solução. Pode ter sido uma solução de emergência na semana passada. No último momento lá, pode ser que existisse um risco de greve. Realmente, se tivesse uma outra greve, seria muito ruim. Então, o Bolsonaro resolveu lá intervir, mas, sem menor dúvida, é disparado. A pior solução é o governo intervir diretamente no preço de mercado. Você acha que houve uma perda importante de credibilidade do governo Bolsonaro com relação ao compromisso com a agenda liberal? Ou é possível porque o Paulo Guedes disse, não, a gente resolve com uma conversa? Você acha que é possível recuperar essa credibilidade da agenda liberal dele ou se perdeu? Não, eu acho que é possível recuperar. Eu acho que é um fator, eu acho que é um fato. Bom ter outros. É o primeiro, mas bom ter outros, está certo? Não tenha dúvida. Escuta, a agenda liberal é uma agenda complicada, está certo? É uma agenda que, às vezes, sacrifica determinados grupos e determinados de outros. E isso é assim mesmo, quer dizer, é uma agenda que você precisa de trabalhar e precisa ser trabalhado ao longo do tempo. Então, vão ter outros. Você tem milhões de lobbies aí, quer dizer, grupos de interesse que vão estar sempre lutando contra deixar o mercado funcionar livremente, está certo? Então, eu não acho que acabou, está certo? Pelo contrário, acho que vai aí, resolve, vai lá, negocia. Vamos ver como é que vai sair agora à tarde esse negócio, está certo? Eu acho que é um processo de negociação. Você veio de uma situação extrema, em que o Estado era muito poderoso nos governos passados, de muita interferência do Estado na economia, e você está caminhando devagar. Começou com o governo Temer, agora com o governo Bolsonaro, caminhando em direção a uma economia mais liberal, mais pró-mercado. Quais que você acha que seriam outras saídas para solucionar essa questão com os caminhoneiros? Fora o pacote que já foi divulgado e também essa... E que não inclua controle de preço de diesel. O que mais pode ser feito? Pode ser feito várias coisas. Por exemplo, você pode dar um subsídio, como fizeram lá no São Luís. Você pode dar um subsídio ao preço do diesel e colocar no orçamento, claramente, olha aqui, estamos dando um bilhão de reais de subsídio para os caminhoneiros, para reduzir o preço do diesel e ponto. Acabou, faz parte do jogo. Está lá no orçamento, todo mundo sabe, a sociedade vai pagar, está certo? E tudo bem, isso é uma coisa que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer é criar uma espécie de um cartão pré-pago, está certo? De diesel. O caminhoneiro vai lá, enche o cartão, como o telefone, como o celular. Você vai lá, enche o cartão de diesel, está certo? A um determinado preço no dia que você encheu o cartão. E vai gastando na estrada, está certo? Vai gastando o diesel na estrada. Em vez de você levar dinheiro, você leva o cartão de diesel. De tal forma que você tem um período ao longo do qual o preço está constante. Se o preço cair, o caminhoneiro perde. Se o preço aumentar, o caminhoneiro ganha, está certo? Então, isso é outra coisa. Mas, por outro lado, você não tem certeza de qual vai ser o preço do diesel daqui a dois dias que eu vou estar tendo que comprar lá não sei aonde, está certo? É, porque o cara sai aqui de São Paulo para o Ceará, por exemplo, até ir e voltar. E ele faz um contrato de frete aqui em São Paulo. Quando ele chega no Ceará, ele faz outro contrato de frete. Então, se você tem um cartão desse tipo, ele pode incorporar ao preço do frete dele, está certo? O preço do diesel, entendeu? Esse é que é o ponto. Então, acho que isso é outra forma de melhorar. Você não resolve o problema, mas minora o problema. Tem outra forma de fazer. Você tem um imposto sobre o diesel. Você tem o preço do diesel e tem uma carga tributária sobre o diesel. Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, olha aqui. Quando o preço do diesel aumenta, você diminui o imposto. Quando o preço do diesel diminui, você aumenta o imposto. De tal forma que você mantém a mesma arrecadação tributária ao longo do período que te interessar. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, não importa. Isso vai fazer com que o preço do diesel vá ficar muito menos volátil do que você tem hoje. Isso teria que ser em cima de um imposto federal. Seria que ser em cima de um imposto federal. E mais uma grande parte dos impostos são estaduais. E aí, para mexer no ICMS, tem que mexer com Estado por Estado. Com Estado. Agora, queria também que a gente desse aquela geral na reforma da Previdência, que estava todo mundo contando que seria antes da Páscoa. A gente agora não tem certeza. No momento que a gente está gravando esse programa, está tendo aquele monte de discurso lá na CCJ. Pessoal tentando apressar os discursos. É grave se ficar realmente para depois da Páscoa? Não, grave não é. Está certo? Quer dizer, é melhor aprovar o mais rápido possível. Está certo? Quanto mais rápido aprovar, melhor. Melhor por quê? Porque, olha aqui, quando você aprovar a reforma da Previdência, você vai ter mais investimento, a economia vai crescer mais, vai ter menos incerteza, etc. Então, é melhor aprovar rápido. Se aprovar agora na CCJ, isso significa que já na próxima semana você vai começar a trabalhar na comissão especial, que você já ganha uma semana. É bom, está certo? Mas, se não der para aprovar essa semana, não é o fim do mundo. Está certo? Hoje, o que está acontecendo lá é um processo de discussão. A oposição é de discursos sobre por que não aprovar e a situação tenta defender a aprovação. Está certo? O que eles estão tentando fazer é diminuindo o número de deputados inscritos da situação, de tal forma que tenha menos deputados defendendo a proposta, mas para diminuir o tempo de discursos e poder provavelmente votar ou hoje à noite ou, mais provavelmente, amanhã. Tá certo? Só localizando todo mundo, a gente está aqui na terça-feira de tarde. Vamos ver o que vai acontecer. Então, Zé Márcio, muito obrigada. Obrigado, Delícia. A você, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Genial Investimentos. Clique no sininho para receber as notificações. Dá um like e compartilhe com aquele seu amigo que quer entender o que está acontecendo na economia brasileira. Um beijo e até a próxima.